Além de ser modelo e apresentadora de sucesso, Ana Hickman é uma empresária poderosa que já construiu um verdadeiro império. Mas você já parou pra pensar como vive essa milionária? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida luxuosa de Ana Hickman. Carreira Nascida em 1981 na cidade de Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, Ana Lúcia Hickman Correira é uma apresentadora, modelo e empresária de sucesso. Mais velha entre cinco irmãos, Ana tem descendência alemã e viveu uma vida bastante simples durante toda a infância e parte de sua adolescência. Com apenas 15 anos de idade, decidiu sair de casa rumo a São Paulo para tentar uma carreira como modelo. Dona de uma beleza deslumbrante, não demorou para assinar o seu primeiro contrato e emplacar em uma carreira de sucesso. Pouco tempo depois, ela já dava os primeiros passos em trabalhos no exterior, morando inclusive em cidades como Paris e Milão. Na Europa, Ana desfilou para grandes nomes da moda, como a grife italiana Armani e para a marca Victoria's Secret. Sua estreia na TV aconteceu em 2004 na Rede Record, quando apresentou um quadro sobre moda para o programa Tudo A Ver. Após ganhar o público com sua alegria e espontaneidade, no ano seguinte, a gaúcha já estava no comando do Hoje em Dia, ao lado de Brito Júnior e Edu Guedes. Na emissora, ela apresentou também os programas Tudo É Possível e Programa da Tarde. Atualmente, a loira também é influenciadora digital, youtuber, garota propaganda e empresária de sucesso, se consolidando como uma importante artista brasileira. Mansão Conhecida como a Casa Branca, a mansão da apresentadora é extremamente imponente e, quem sabe, uma das casas mais luxuosas do Brasil. O estiloso e sofisticado imóvel fica localizado no município de Itu, no interior de São Paulo, no Ciri Castelo, um condomínio tradicional que conta com uma localização privilegiada e com residências de alto padrão. Com mais de 2 mil metros quadrados e construída em um terreno de 6,5 mil metros quadrados, a casa possui 3 andares, 8 suítes, horta, orquidário e, inclusive, uma boate privativa que comporta até 120 pessoas. Só de observar a fachada da casa, que possui um estilo moderno, é possível imaginar o quão requintada é a residência. Na parte externa da mansão, por exemplo, há bastante espaço com vegetação, onde a loira pode descansar e apreciar uma bela piscina. Tudo isso com uma decoração que demonstra a personalidade poderosa de Ana Hickman. Aliás, a piscina da apresentadora merece um destaque especial, além de contar com raia olímpica e com uma parte da área coberta, ela também possui um bar molhado, onde é possível se refrescar ao mesmo tempo em que aprecia bons drinks. Na parte interna da casa, a sofisticação impera. O estilo da decoração é exuberante, com um ambiente repleto de cores neutras e móveis de grande requinte. Outro espaço que impressiona são os luxuosos quartos. A apresentadora possui um espaçoso e confortável aposento para descansar de sua acelerada rotina de trabalho. Já o seu filho pode usufruir de um quarto decorado bastante divertido, que é o sonho de muitas crianças. E não se sabe ao certo o preço do imóvel. Mas as casas semelhantes à da apresentadora, neste mesmo condomínio, chegam a custar cerca de 15 milhões de reais. Apartamento! E se engana quem pensa que a mansão Intu, também conhecida como Casa Branca, é a única propriedade de Ana Hickman. A modelo também é dona de um apartamento em São Paulo, considerado uma miniatura da sua outra propriedade. Para matar a curiosidade dos fãs sobre o novo lar, a Bela dividiu com o público um pouco sobre o local. Mesmo com a mudança em andamento e algumas coisas inacabadas. O novo apartamento está localizado no 11º andar de um prédio na região metropolitana de São Paulo. Contando com uma vista privilegiada para a mais desenvolvida cidade do país. A suíte da apresentadora, embora não tão ampla quanto o da mansão, possui um closet e oferece conforto na medida certa para o casal. O quarto do filho também ganhou uma decoração toda especial, com espaço garantido para seus brinquedos mais amados. Além de também poder usufruir de uma bela brinquedoteca. Itens de luxo! Além de sua beleza, a sofisticação é a marca registrada da apresentadora. Ela não economiza ao gastar sua fortuna com looks de qualidade e uma prova disso é a sua coleção de sapatos, roupas e bolsas de grifes. Declaradamente apaixonada por salto alto, Ana Hickman até já fez vídeos brincando com valor pago nas peças. Na ocasião, ela deixou o marido perplexo ao revelar que adquiriu um scar pan branco da marca Victor Gloss, que custou quase 4 mil reais. Dona de uma grande coleção de bolsas, ela também já dividiu com o público as suas aquisições preferidas. A exemplo de uma no modelo My Lady, da Griffijor, um clássico que custa cerca de 19 mil reais. Já em 2015, como madrinha de bateria da escola de samba Vai Vai, Ana desfilou coberta por penas de fazão e 15 mil cristais. Estima-se que essa fantasia deslumbrante da apresentadora custou mais de 100 mil reais. Viagens! Seja a trabalho ou a lazer, Ana Hickman já conheceu vários lugares do mundo. Ela, inclusive, divide em seu canal no YouTube e nas redes sociais seus momentos de diversão em vários destinos. Em 2018, por exemplo, Ana esteve em Dubai, no continente asiático, para gravar uma série de reportagens especiais para o seu programa. Hospedada em um hotel de luxo nos Emirados Árabes, arrancou suspiros dos seguidores ao posar de biquíni. Esse destino é bastante reconhecido por oferecer os hotéis mais caros do mundo, com quartos gigantescos, vistas incríveis e de áreas exorbitantes. Para se ter uma ideia de tamanho luxo, quem quiser se hospedar no Burj Al Arab, por exemplo, que é o único hotel de 7 estrelas do mundo, pode encontrar de áreas de mais de 100 mil reais. A apresentadora também já conheceu Israel, cidade da Terra Santa, que recebe milhares de turistas todos os anos, passando por vários templos e monumentos históricos. A Itália é outro destino em que a Bela já visitou várias vezes. Ela já conheceu, por exemplo, Veneza, Roma, Milão e Sicília, onde inclusive a gaúcha teve a oportunidade de trabalhar, aprender italiano, conhecer tradições locais, negócios. Não é apenas da carreira como modelo e apresentadora que vive Ana Hickman, já que ela também é uma empresária de grande sucesso. Desde 2002, ela é dona de sua própria marca de produtos licenciados. A empresa AH conta com mais de 15 categorias de itens, entre óculos, bolsas, calçados, roupas, biquínis, lingeries, relógios, semijóias, acessórios e cosméticos. Em 2013, ela inaugurou a sua primeira loja física e hoje já são mais de 5 unidades espalhadas pelo país. Mas Ana Hickman não para por aí. Ela ainda é sócia da rede de franquias Mais Laser Depilação e do ateliê de Sobrancelhas Além do Olhar, sendo também dona do Instituto Ana Hickman, que é uma rede de escolas profissionalizantes nas áreas de moda sustentável, beleza e fotografia. Fortuna O patrimônio da apresentadora foi construído com muitos anos de trabalho e dedicação. Como modelo, ela participou de campanhas publicitárias para várias empresas, como Adidas e L'Oreal. Ela também já desfilou e representou várias marcas famosas, entre elas a Victoria's Secret ao lado de Gisele Binti. Já como apresentadora da Rede Record, especula-se que ela receba nada menos que 700 mil reais mensais, somando seu salário e merchandise durante o seu programa. Além de tudo isso, Ana Hickman possui um canal no YouTube que conta com mais de 1 milhão de seguidores, somando ao todo mais de 85 milhões de visualizações em todos os seus vídeos, o que pode lhe render um bom dinheiro com publicidade. Ela é tão poderosa que a marca que leva o seu nome é um sucesso, possuindo um faturamento da venda de todos os produtos Ana Hickman, que ultrapassam 400 milhões de reais por ano. Mas o lado empreendedor de Ana é o que mais surpreende a todos. A rede de escolas profissionalizantes, denominado Instituto Ana Hickman, é um conjunto empresarial milionário, possuindo dezenas de unidades espalhadas por todo o Brasil, com um crescimento a todo vapor. Para se ter uma ideia, a média de faturamento de uma de suas franquias é em torno de 100 mil reais. E como dona da rede, ela recebe uma parte do rendimento de todas as unidades. E ao longo de tantos anos sendo modelo, apresentadora e empresária, acredita-se que a fortuna de Ana Hickman seja multimilionária.